Olá, olha eu aqui de novo, olha eu aqui direto de tatuaria. Eu vou aproveitar que eu botei uma roupinha floreadinha, bem coloridinha e passei um batom e arrumei os cabelos e arrumei os cabelos e vou contar outra história. Só que essa história é uma história pequena também e é uma história bem rápida, história bem rápida. Eu acho que isso faz mais ou menos o quê? Eu tô brincando, eu parei com isso. Isso faz um mês, um mês, um mês por aí. A minha filha pediu pra eu ir lá no Banco do Brasil pra levar um documento. Pra eu levar um documento pra ela lá, tinha que ser naqueles atendentes ali. Ah, não sei que eu não tava gravando. Ah, não vou começar tudo de novo só porque eu fiz uma bobagem. Aí minha filha pediu, mãe, vai lá no Banco do Brasil, assim, assim, assim. Tu vai no atendimento, que é mais rápido e tu manda, leva esse documento aqui pra entregar. Aí eu fui, beleza. Eu fui uma hora da tarde, não, 13 horas, nesse solão aqui em Taquari, mas eu fui, minha filha, é muito boa pra mim, não tinha como eu dizer que não. Cheguei lá no Banco e eu tinha que esperar, alguém ia me entregar esse documento lá na frente do Banco do Brasil e eu ia entrar e ia entregar lá. E eu entrei e fiquei esperando ali dentro. Pra entrar pra dentro do Banco, eu nunca acertei qual a porta que abri. Tem quatro portas, duas assim e duas assim. Eu mexi, mexi, mexi aqui, não deu. Mexi, mexi aqui, não deu, só que abre pra cá. E eu não conseguia. Aí você vai ver que tá fechado, vai ver que é por causa da pandemia que a gente não pode entrar. Aí tá, fiquei ali naquele sono, não era só, mas um bafo que vinha da calçada. Aí daqui a pouco eu dei uma disfarçadinha assim, olhei, olhei pra lá. Eu vi que tinha gente lá dentro, naqueles caixas de eletrônico ali. Aí tem gente ali. Aí vi um rapaz saindo. O rapaz saindo. Rapaz saindo. E aí eu vi como é que abria a porta, aproveitei que não tinha fechado e zup-tih, entrei. Pra pegar o arzinho, ah, que coisa mais tão boa. Aí fiquei ali dentro, esperando a pessoa que ia vir ali me levar, me entregar um papel. Daqui a pouco, chegou a pessoa. Aí eu vi que o guarda ficou me olhando, não é? se lembrou, será que aquela mulher que é aqui dentro parada, entrei e parei aí, daqui a pouco chegou o carro lá da pessoa me entregou o documento peguei e eu entrei daí que tem que entrar naquela porta giratória, eu tava com meu celular e machado aí, eu fui já me 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 atrapalhei me atrapalhei que eu entrei no celular e tudo e o negócio trancou só que trancou e a porta tem como girar de volta pra eu sair e largar o celular ali e eu fiquei pensando que eu tava trancada e aí eu não tava vendo muito bem porque eu tava sem lente ai que fiasco, eu tava sem lente eu não enxerguei nem o guarda aí eu comecei a bater no vidro ai, eu tô trancada aqui ai, eu tô trancada ali gente precisou o guarda sair lá do lugarzinho dele e veio ali, bateu no vidro senhora, senhora pode voltar e largar seu celular eu disse mas não dá tá trancado ele disse não mas ele não falou rindo assim senão já me encansei nada ele disse não senhora mas ele fez assim um leve sorriso não senhora a senhora pode sair e largar seu celular ai larguei o celular e a chave ali larguei e já me fui direto lá pro caixa e o guarda atrás de mim senhora 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 e eu não vi que era comigo pensei que era com outra pessoa que eu tava com tanta vergonha que quem tava ali viu que eu cometi uma gafe o guarda tava lá teve que cutucar em mim senhora e eu fiz oi eu disse senhora seu celular e a sua chave senhora faz favor de pegar lá e o ae aonde eu tava entrando eu tava entrando na porta giratória de novo a pegar lá fora e disse senhora não, não pega por aqui ó e o certo o certo guarda se lembrou ai que mundo essa mulher vive que nunca veio num banco se ele tiver vendo esse vídeo ele vai se lembrar aí peguei o celular e a chave e era no caixa 8 que eu tinha aqui eu achei o caixa 2, 3, 4, 5, 6 já pulava lá pro outro lado o 7 menos o 8 só que quando eu entrei eu perguntei pro guarda quando ele me chamou quando ele me chamou pra mostrar o celular ele eu perguntei pra ele onde é o caixa 8 ai ele só apontou com o dedo lá assim ali senhora que ali senhora o que eu saia assim parecia que eu só faltava eu tava com uma lanterna olhando assim sem lente eu tinha que chegar em cima pra olhar e ai eu voltei o guarda eu não tô achando o caixa 8 o homem que tava lá no caixa 8 disse senhora aqui ó ele veio até meio banco ao meu encontro aqui senhora por favor ai eu entreguei o documento pra ele e ai saí antes de sair eu fui naquele naquela frestinha que tem ali e fui largar meu celular não tinha nem como o guarda não, não, não senhora pra sair pode sair com o celular ele disse ai eu não vou me trancar de novo ele disse não mas ele já falou sorrindo não, não vai se trancar de novo eu disse pra Annelise pra minha filha ai a mãe hoje saiu só pra fazer fiasco ai eu falei pro meu filho João e ele é guarda na caixa econômica aqui em Itacoari eu disse pra ele ai João eu acho que eu estressei o guarda lá do banco do Brasil contei pro João meio por cima como é que eu tinha agido lá no banco ele disse ai mãe para para não coisa séria tem que olhar pros lugares bota lente não sai sem lente senão as pessoas que passam na rua oi tudo bem e eu não sei nada eu só grito oi mas eu não tô vendo coisa séria né eu sei que naquele dia foi o dia de eu sair só pra fazer fiasco não sei se eu vou postar esse vídeo eu tenho medo que o guarda do banco do Brasil o vídeo o João o João tem medo que eu chame ele de guardinha se ele vê esse vídeo eu chamando ele de guardinha ai coisa séria era pra ser um vídeo do que? uns 5 minutos ficou um vídeo por hoje era isso pessoal e um beijo pra todo mundo que assistiu até o final viu Mariazinha Correia um beijo pra ti que me deu milho verde